O governo Temer tem comemorado a diminuição da taxa de juros. E, de fato, diminuir os juros é algo central para o Brasil voltar a crescer e gerar emprego. Mas, surpresa, como tudo no governo Temer, essa diminuição é falsa. O que tem caído é a Selic, mas o juros real praticado para a população segue muito alto. Querem entender a diferença? Na verdade, para entender a taxa de juros real, nós precisamos compreender algo que se chama spread bancário. Spread bancário é a diferença entre a taxa que o banco paga para captar o dinheiro e os juros que cobra para nos emprestar. O banco paga um X para as pessoas colocarem o seu dinheiro lá e cobra um Y para emprestar para outras pessoas. A diferença entre o X e o Y é o spread bancário. E o que aconteceu no Brasil nos últimos meses? A taxa de juros caiu e o spread bancário cresceu. As taxas de juros no Brasil são exorbitantes, são altíssimas. Uma pesquisa feita pela Fiesp com sistema bancário do mundo iguais ou similares aos do Brasil demonstra que o spread bancário aqui é 14,4% maior do que em todos os outros países. A consequência dos juros altos é terrível para o Brasil e para as brasileiras e para os brasileiros. Os juros altos são terríveis para as pessoas. Com salários baixos, a gente entra no cheque especial, endividamento, aí já viu, né? Segundo dados desse mês, mais de 25% das famílias estão endividadas e dessas, mais de 73% devem para o cartão de crédito. Muita gente se desespera. Como sair mesmo dessa situação? As empresas também estão muito endividadas por conta dos juros altos cobrados pelos bancos. E isso também faz com que a gente não consiga sair da crise, porque os empresários que não quebram acabam utilizando qualquer recurso que sobra para pagar a dívida com o banco e não para contratar mais gente. Tem mais, com os juros altos, o crédito fica caro para as empresas e para as pessoas. Baixando juros de verdade, as pessoas podem consumir mais, aquecendo a economia e as empresas podem investir, comprando máquinas e gerando empregos. Mas baixar juros também é importante, porque quando eles baixam, a dívida pública cai. Quando a taxa de juros que o governo paga aos seus credores sobe, uma fatia maior do orçamento é consumida pagando juros da dívida. Daí, sobra menos recurso para a saúde, educação, segurança e principalmente para que o governo invista, garantindo a retomada do crescimento da economia. Existe uma outra questão fundamental. É importante que os juros baixem para que o dinheiro seja investido na produção e não na especulação. Com os juros altos, quem tem dinheiro acaba decidindo investir na especulação, para poder ganhar dinheiro sobre dinheiro. E não investe em atividades produtivas, gerando emprego e garantindo renda para trabalhadoras e para trabalhadores. Então, qual é a desculpa dos bancos para manter o spread bancário tão alto no Brasil? Eles falam que a inadimplência no Brasil é muito alta. Então, eles, os bancos, coitadinhos, coitadinhos dos bancos, bem pequenininhos e pobrezinhos, precisam cobrar essa taxa de juros altíssima para garantir e cobrir a dívida de quem não paga. É muita cara de pau, né, gente? Até porque todo mundo sabe que uma parte grande da inadimplência acontece justamente por causa dos juros que os bancos cobram. Nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora gosta de ter o nome sujo. Ninguém fica devendo porque quer. A taxa de juros é uma das principais razões para a inadimplência. Mas esse papo que o spread bancário é grande por causa da inadimplência é uma mentira. Os dados mostram isso. Essa mesma pesquisa que eu já citei da Fiesp mostra que o Brasil ocupa a posição 66 no ranking dos países com maior inadimplência. Então, esse papo que os brasileiros e as brasileiras são mal pagadores não passa de blá, blá, blá dos bancos para garantirem a alta taxa de juros e a sua lucratividade. Na presidência, eu vou baixar os juros de verdade, baixando a taxa Selic e fazendo com que os bancos baixem o spread bancário. O mecanismo para isso é relativamente simples. A valorização dos bancos públicos. Percebam, mais uma razão para nós não cairmos no papo da privatização dos bancos públicos, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Baixando a taxa de juros praticada pelos bancos públicos, a concorrência, essa concorrência que eles adoram, o mercado, vai fazer com que os bancos privados também baixem os seus. O crédito no Brasil pode ser ofertado com o mesmo padrão de outros países do mundo. Eu também tomarei medidas para diminuir o endividamento das empresas e das pessoas. A principal delas é a oferta de crédito que pague a esse endividamento com juros mais baixos. As empresas endividadas em dólar também poderão ter acesso a esse crédito com taxas de juros civilizadas. Juros baixos para que as pessoas superem a crise. Juros baixos para que as empresas possam investir. Falar de juros e de crédito bancário é chato, mas é necessário para nós pensarmos as saídas para a crise que o Brasil vive. Espalhar as nossas ideias pelo Brasil não é fácil. Por isso, se tu gostou desse conteúdo, compartilha nas tuas redes. Falar de juros Falar de juros Falar de juros